Galerinha, estou aqui com vocês mais uma vez aqui, baixão que eu sou aqui que estava ia sair alto demais, tá entendendo galerinha? E a iluminação que está ali escura, né? Acho que não vão ser em vento, não gato? Pelurou um pouco? É, a iluminação bicho, tá foda aqui, e é isso aí galerinha, espero que vocês gostem, curtam, que paisagem, que vista linda, maravilhosa, viu? Isso é um privilégio, vai deixar muita saudade quando o Cabeça Neve do GTA, coisa de louco, velho, muito bom, muito show de bola mesmo, galera, rapaz, que coisa linda, viu, velho, hein? É não? Muito show de bola, velho, muito da hora, mano, agora vamos fazer uma missãozinha aqui, né, para descontrair um pouco, e espero que dê tudo certo, não fracasse, que todo mundo se divirta, a intenção é se divertir, né, galerinha? Hã? Espero que vocês aproveitem, curtam, que eu estou curtindo aqui a beça, agora, você não imagina quanto, ah, maluco, eu sou todo, bicho, eu sou maluco pro jogo, rapaz, CGT ainda vai me deixar maluco, ou não? Ah, mas é isso aí galerinha, eu sou muito grato, muito feliz, né, estou fazendo uma coisa que eu amo, uma coisa que eu gosto, desde o moleque, sempre gostei de jogar videogame, e agora com essa oportunidade de poder jogar um cheerbox, né, tem beleza, né, um GTA, ah, da hora, então é isso aí, velho, o negócio é jogar, se divertir, ser feliz, entendeu? E é isso que eu desejo pra todos vocês, jogar e ser feliz, se divertir, vestir aí, tudo que puder, todas as formas, ó, porque eu aqui me divirto bastante, não, nossa, eu aqui me sinto uma criança aqui jogando, só pra ir dando de paraquedas, ah, é muito bom, muito bacana, viu, e acho que eu vou até ensamar, ó, ó, a hora mesmo, desce, gostei de andar em paraquedas, toma sacana, uma na meia da lata, deixa eu dizer vacilão, bora, 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 vai em cima, vai em cima aí, porra, isso aí, eu acho que você é miserável, acha que você é o cara, miserável, acha que você é o cara, moleque, isso aí, nossa senhora, show de bola, mano, ó, a risagem é o perfeito, excelente, mandou ver, seu cara, ai, nossa, tô com a carinha aqui de sono, galerinha, aqui são, vou empurrar a manhã, tô sem sono, quando fiz um vídeo 13 e pouca da manhã, tava sem sono, hoje, a mesma coisa, velho, vou empurrar a manhã, tô aqui sem sono, velho, gravando esse vídeo, ó, ai, é bom demais, velho, gosto do que faço, gosto de jogar, gosto de gravar, na moral, tô realizado aqui, tô fazendo tudo que gosto, não sou profissional, não tenho nada aqui profissional, é tudo improvisado, aí, show de bola, curto bastante, espero que vocês gostem, curta também, entendeu? E a intenção é essa, é trazer conteúdo legal e bacana, foi mal, desculpa aí, o som não tá me batendo, né, tanto que vocês curta, galerinha, se divirta aí, só tem coisa boa aqui pra se divertir, ai, muita detonação, muita diversão, tem uma zoadinha, um somzinho de fundo aí, galera, um som ligado aqui uma hora dessa, os caras não tem o que fazer não, viram a mala do carro aqui, largaram o som, tá uma zoada retada aqui, mas é isso aí, vamos se investir, vamos pro vídeo dia natal, dia de zoada mesmo, de som, de música, de festa, pra quem gosta, né, pra quem não gosta, aqui, por casa, curtir no natal, no GTA, muito bom, muito bacana, sou um cara, rapaz, muito feliz, muito, como se diz, contente, né, velho, porra, tem um GTA, nevando, quero mais o que, bicho, hã, só tem que divertir mesmo, na hora que tô gravando os vídeos, velho, sem sono, bicho, jogando, velho, brincadeira, o dia todo jogando, a noite toda, foi mal, galera, aqui é pra mirar, meu irmão, que vai de todo jeito, é com sono, é cansado, tô muito cansado, velho, o dia todo, bicho, pensa aí, joguei, baixei vídeo o dia todo, vamos ver aí uns vídeozinhos aí o dia todo, tô, tô cansado, velho, cansadão, velho, a hora, meu, mora, meu, arregaça tudo aí, meu, mora, já foi, a hora, filho da Eva, a Eva foi aí, ela vai passar, pode me suicidar, cê viu, o cara é maluco, se matar, sou filho da Eva, a hora, mano, é trinta, a hora, bichona, é velho, sair matando esse carinha aí agora, muito da hora, velho, galerinha de novo, não se esqueça, deixa aquele velho like pra fortalecer, papai, a mamãe, o cachorro, o gatinho, empregada, titinho empregada, a gente sabe, né, todo mundo que chegou no seu vozinho aí, pede pra dar um like aí, velho, o Ademigamis, Ademigamis, velho, pra fortalecer o canal, velho, qual é, rapaz, vocês somos brothers, velho, o canal é nosso, o canal não é meu não, o canal é nosso, certo, vocês tem uma parte aqui também, certo, a diversão, na bagunça e tudo, é nosso aqui, meu irmão, que é porta aberta, que é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, e é isso aí, galerinha, que eu vejo todo mundo gostando, se investindo, curtindo, deixando o seu like, fortalecendo, se inscrevendo, e isso aí, né, eu vim te inscritos, velho, mas tô muito feliz, né, bicho, muito feliz, muito contente, né, né, pouco tempo de canal aí, então, tem um fé, que um dia a gente chega lá, e tanto faz, quanto é que tu vês aqui, ó, coração, espero que vocês gostem, curta, né, quem não gostar, não gostei também, não vai me fazer desistir, vou continuar assistindo, tô assistindo, fiz um vídeo, gostei, jogo no YouTube, e pronto, é pra lá que vai, nada de se estressar, e aí, Rambo, olha o Rambo 4 aí, ó, miseria, parece todo o Rambo sacando o cabelo, e aí, o Rambo onde tá, velho, tá no GTA, desculpa aí mais uma vez, galerinha, mas é um sono, bicho, eu fui dormir ontem 4 e pouca da manhã, velho, baixei um vídeo e tudo ontem daí, rapaz, tô ficando, ah, como é que ela andou, como vai, ai, nossa senhora, faz isso aí, né, velho, faz parte, faz diversão, gosto, curto, tô sem sono, tava sem sono até agora, então resolvi vir aqui produzir o vídeo, né, é isso aí, é isso aí, é aí, tô fazendo, tá vendo esse produto ainda, é isso aí, é isso aí, boa galera, é isso aí, isso aí não, tá bom, tá chuvado aí, ó não não Tchau. 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 Tchau.